Oi, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo bem especial. É uma maquiagem com textura extrema. A gente tem olho de gloss, boca de gloss, essa pelona bonita, bem apoteótica. Hoje eu tô loura, de long bob, ó. Bem bonita. Peruquinha, peruca babadeira, corre lá no Instagram, no Facebook, perucas babadeiras. Tem faixinha, a faixinha pra segurar a peruca também é de lá. A toquinha pra esconder o cabelo também é de lá. Corre lá no Perucas Babadeiras, fala com a Nani, encomenda a sua peruca luxo. Essa daqui é diva, tá bom? E é isso, pessoal. Look de hoje é um look com textura extrema. Um look de bonita, molhada, tá bom? Pra você que é ousada, pra você que gosta de um pelão, de um olhão e de um bocão, ó, impactante. Tá bom? É isso que tem hoje. Roda a vinheta. Tchau. 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 Pro olho, eu já comecei aplicando meu Paint Pot, clássico da MAC. Esse daqui é o Perky, mas pode ser o Pen Interlip, pode ser o Soft Ochre, pode ser o primer de sombra que você quiser, o pincel 215, tá bom? Show de bola. Esse olho, vamos começar esse olho glossy, com boca glossy, é uma maquiagem de texturas extremas, de textura extrema, né? Porque é a textura do gloss, o olho brilhoso, o olho cremoso, a boca junto, enfim, vocês vão ver, tá? O olho é bem simples. Vou começar com a sombra Cristal Avalanche da MAC, é um branco cintilante, tá? Eu vou aplicar com o pincel de esfumar na pálpebra móvel toda, até a sobrancelha, tá? Não precisa ficar extremamente branco, cintilante, é só pra deixar o olho mais claro, tá? Se vocês precisarem, vem com o pincel de sombra, o 219, do 239, e ó, faz bem rente a linha dos cílios, mas eu aqui consegui ir direitinho sem precisar de refazer essa, bem rente a linha dos cílios. Vou iluminar, vou usar nylon, tá bom? Com o pincel 219, que é o lápis, vou fazer um canto interno bem tenso, e vou fazer uma luz na sobrancelha. Apliquei, ó, ficou bem legal, bem branco. Agora eu venho com a sombra Hawks, H-A-U-X, tá bom? E um pincel de esfumar, que é o 210, o meu já sumiu aqui a impressão, 217, tá? Ah, é um pincel de esfumar, eu vou fazer um côncavo, desde o canto externo até o canto interno. Bem definindo, mas bem esfumado também. Já aproveitei e esfumei os inferiores também, bem amplo, bem grandão, ó, esfumando junto com o de cima, tá? Pra dar mais profundidade, é Swiss Chocolate, chocolate suíço da MAC. Vou pegar um pincel lápis mais pontudinho, um pincel mais de precisão, e vou só no côncavo, definindo esse côncavo, deixando ele um pouco mais profundo. Vou fazer também nos cílios inferiores, como eu fiz o outro, só que eu vou fazer ele mais compacto, não vou esfumar tanto quanto a sombra anterior. Tá feito. Vocês me desculpem a lente, esse olho aqui não tá batendo com a lente hoje, então ela tá meio esquisita, ela tá meio sambando, ela não tá parando no lugar, então tá me incomodando um pouco, mas é o que tem pra hoje. Não fumei nada, tá? Parei de fumar tem dois anos, então, meu bem, não tô fumando nada. É só a lente mesmo que tá me incomodando muito, muito, muito. Pra terminar a profundidade, vou usar uma sombra cinza, bem escura, parece preta, mas ela não chega a ser preta, ó. A preta tá aqui, tá vendo? A preta é mais preta. Digamos que esse daqui é preto, essa daqui é a preta preta, um preto claro, digamos assim, né? Uma sombra carvão. Vou pegar bem pouco, vou concentrar nesse cantinho aqui só, quase até o meio, e nesse cantinho de baixo também, só pra criar uma profundidade suave. E tá feito, tá? Eu vou voltar na primeira sombra branca e vou só acertar isso daqui, ó. Esse comecinho pra deixar ele show de bola, tá? Mais pra frente, eu vou passar um marrom na linha do cílio só pra disfarçar o cílio, mas aí eu posso fazer isso quando eu botar o cílio, tá? Nem era pra eu ter colocado cílio, como eu vou usar gloss, ele pode soltar, mas quando eu passei só a máscara, achei que ficou pouco, então eu botei um cílio leve, só pra dar um truque, tá? O olho é basicamente esse. Vocês podem retocar a luz aqui dentro, que eu acho interessante, que eu gosto de bem forte, foi... Lápis de olho. Tô usando NC15, NW20 da MAC, é o tamaninho do meu, uso pra caramba. Vou caprichar no lápis bege dentro do olho, porque eu quero fazer esse olho verão, esse olho mais fresco e leve. Então, um lápis mais suave também. A lente tá, tá que tá essa lente hoje, né? Basicamente, o olho tá pronto. Eu vou fazer meu rímel, que inclusive tá aqui, é o Extended Play da MAC, tá? Vou fazer meu rímel, vou botar meu cílio. O cílio é o 20747M da Ludovicus, que é esse daqui. 747M da Ludovicus. Vou botar o cílio e eu volto pra gente aplicar o Gloss de olho, tá bom? Fica aí. Ó, colei o cílio, usei a colinha da Macrylan, a minha tá no fim, mas eu tenho uma outra aqui, tá bom? Então, baratinha, maravilhosa, cola pra caramba. E agora eu vou pegar o esfuminho 214 da MAC, na sombra Swiss Chocolate, chocolate suíço, e venho aqui, ó, e boto ela rente, rente, rente a essa linha dos cílios, escondendo o cílio e a cola. E foi, o olho tá preso? Eu colhei esse cílio igual a minha cara. Mas vai ficar assim que eu não vou tirar e botar de novo, não. Porque dá pra segurar desse jeito. Agora a gente vai pro legal, que é o Gloss de olho. Isso daqui é um Studio Eye Gloss da MAC. É um Gloss pro olho da linha Studio, tá bom? Ele tem brilho rosa, verde e branco. Ele é um Gloss pro olho, tá? Ele é bem grosso, ele é bem pesado, ele serve pro olho. Mas você pode usar na pele, você pode usar na boca e onde você quiser, né? A intenção desse Gloss é dar esse brilho molhado ao olho. Maico, a maquiagem vai durar? Não, a maquiagem não vai durar. Você tá colocando uma coisa super emoliente, super cremosa, super gosmenta em cima. Mas é essa a intenção também do look, é fazer aquele look bonito destruído. Que conforme você vai usando, vai passando o tempo, ele vai ficando ainda mais destruído e usado e por aí vai. Entendeu? Eu tô usando branco, mas ó, na boca eu vou usar um vermelho. Eu tenho um nude, eu tenho um preto. Então assim, ao longo do ano vocês vão ver eu usar todos eles. Mas tem de várias cores. Tem laranja, já vi dourado, já vi azul. Já vi furta cor verde. Só que eu não dei tempo de eu comprar, enfim. Então é isso, aí ó, eu vou aqui ó, batendo, porque ó, ele é bem grosso. E eu vou aplicar só na pálpebra móvel. Eu tô usando esse pincel exatamente por isso. Porque aí eu consigo controlar onde eu tô indo com esse Gloss. Porque se eu passar no olho todo, vai virar uma meleca, vai virar uma lambança, ó. Olha como é que já ficou. E é uma sensação estranha, porque ele gruda mesmo, viu? Não é uma sensação muito agradável. Mas é o look, né? A gente vai pelo look. Ó. E tá aplicado. O efeito no olho fica lindo. Parece que o olho tá molhado. Eu acho super chique. Mas é aquilo. Não é uma coisa pra longo prazo. A longo prazo vai começar a tirar tudo do lugar. Vai começar a vincar. A dar aquela acumulada. E vai ficar feio. Mas também é a intenção desse olho, tá? O olho tá pronto. Agora a gente vai ver o que eu vou fazer pra pele. O que eu fiz pra pele. Então, pra pele. Eu não sei ainda se já foi ao ar. Se vai ao ar esse mês. Ou se já foi ao ar. O meu vídeo, o update de pele. Eu tô experimentando ainda coisas novas. Então, eu não sei se já foi ao ar, tá? Eu também não fiz a pesquisa antes de gravar esse vídeo. Pra saber se já tinha ido ao ar. Mas eu acho que vai ao ar esse mês de julho, tá? O update de pele. Que eu troquei com outro vídeo. Mas é isso, tá? Se o cílio soltar, vocês não fiquem chateados. É porque gloss com cola de cílio não combina. Ela vai soltar, né? Mas vamos lá. Pra pele. Eu fiz blush com melba. Tá bom? Blush com melba. E esse pincel aqui, que é o 187. Que é o do fibra pequeno. Passei do jeito que eu queria. Bem blushzinho de saúde, tá? Iluminador. Eu usei o 184. Que é o leque do fibra da MAC. E o Extra Dimensions Skin Finish. Em Beaming Blush. Que é o Rose Gold. Tá bom? Fiz bem douradão. Bem tenso. No rosto todo. Basicamente é isso, tá? Bronzer, contorno, esse negócio todo. Vem depois pra vocês. Qualquer coisa eu boto no cardzinho aqui pra vocês. Tá bom? Vamos ver como é que vai ser essa boca glossy do nosso look. Texturas extremas. Textura extrema glossy. Vamos lá pra boca. Pra boca, eu vou usar o batom Russian Red. Que é esse daqui. Tá bom? Russian Red. O pincel 231. Que é um de detalhe. O lápis de boca é o Cherry. E por cima, eu vou aplicar com o mesmo pincel grandão. Esse daqui é um réplica da Nars. Número 3. O Madoc. Que é um outro estúdio eye gloss vermelho. Ó. Vou botar aqui bem no meio pra vocês. Vermelho, tá? E é isso, pessoal Esse é o nosso look Glace, nosso olho com glace Nossa boca com glace Bem bonito, bem fechoso Bem apoteótico Eu tô olhando aqui se eu tô com Glace na boca Porque eu tava todo sujo, mas agora eu não tô mais não Porque eu já limpei Tá bom, pessoal? Essa é a nossa maquiagem de hoje Não esquece De Compartilhar De se inscrever no canal Tem link pra tudo Tem o sininho também Aperta o sininho lá, confirma a sua inscrição Pra gente poder, pra você poder receber as notificações Tá bom? De quando eu enviar vídeo Toda segunda 5, 6 horas da tarde Segunda e quinta 5, 6 horas da tarde Tá bom? Obrigado por assistir Um beijo Até mais Tchau